Tchau pra mim! Samba, melodia sem proteção, que mexe com meu coração, sobe e desce na parada, agoniza, mãe não morre. Samba, majestade sem coroa, hoje anda rindo à toa, foi coroado o patrimônio nacional. Samba, melodia sem proteção, que mexe com meu coração, sobe e desce na parada, agoniza, mãe não morre. Samba, o movimento africano, ao patrimônio cultural, do fundo de quintal. Samba, do Rio de Janeiro, do meu Brasil por inteiro, eu vou tirar o chapéu na beleza do nosso carnaval. Samba, majestade sem coroa, hoje anda rindo à toa, foi coroado o patrimônio nacional. Samba, melodia sem proteção, que mexe com meu coração, sobe e desce nas parada, agoniza, mãe não morre. Samba, o movimento africano, ao patrimônio cultural, do fundo de quintal. Samba, do Rio de Janeiro, o meu Brasil por inteiro, eu vou tirar o chapéu, ganho troféu. É patrimônio cultural, é patrimônio cultural, samba patrimônio cultural. Samba, do Brasil por inteiro. Samba!